Bom dia querido povo de Deus, nesta sexta-feira, essa sexta-feira entre feriados né, para alguns, um feriado prolongado para outros dias de trabalho no início deste dia, vamos continuar a pedir, dai-me mais amor e Eucaristia, comece o dia dizendo Senhor fica comigo e dai-me mais amor a este pão descido do céu, esse alimento salutar, essa força que me sustenta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus Eucarístico, aceitai no início desta manhã esta oração que fazemos, Senhor, porque cremos Senhor na Tua promessa, eu estarei convosco, sempre até o fim dos tempos. Senhor, eu creio na Tua presença real na Eucaristia e por isso Senhor, eu proclamo, Jesus Eucarístico, eu vos amo, Jesus Eucarístico, eu vos adoro, Jesus Eucarístico, eu vos louvo. É por isso Senhor, que pedimos, esteja conosco. Jesus, nesta manhã lembramos o que dissestes, se vós permaneceis em mim e se minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e conseguireis. Concedei-me o que eu vos peço, pois quero viver em vós Senhor. Senhor, eu creio e professo a Tua presença real na Eucaristia, mas já clamo, aumenta a minha fé. Coração Eucarístico de Jesus, em vós confiamos. Cura de nossas enfermidades, em vós confiamos. Libertador de nossos males, em vós confiamos. Remédio eterno, em vós confiamos. Alimento salutar, em vós confiamos. Força dos fracos, em vós confiamos. Alívio dos pecadores, em vós confiamos. Socorro dos enfermos, em vós confiamos. Jesus, Eucarístico, nunca seremos dignos daquilo que esperamos alcançar, mas como prova de nossa mais sincera gratidão, comprometemo-nos em adorar-vos e receber-vos com mais frequência. E que, participando das santas missas, possamos ser hóspedes de Vosso precioso corpo e sangue. Senhor, é nesta certeza que pedimos viver e morrer, certos de Tua comunhão eterna. Senhor, no início deste dia, rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha nosso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, no início deste dia, o trabalho, a escola. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em enfermidade, aqueles que estão por tomarem decisões importantes. Abençoe a todos nós a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.